Gente, é com grande satisfação que eu estou aqui ao lado do leiloeiro oficial, tal, obrigado por mais uma vez prestigiar e trazer as emoções aqui para a Pai Batatais, uma boa tarde. Boa tarde, eu aqui agradeço a todos de Batatais, agradeço a você, a toda a imprensa, a falar e a escrita, por mais um ano nós estarmos juntos para a realização do 26º leilão beneficente em prol da nossa querida Pai, daqui de Batatais, da qual eu tenho um carinho enorme pela Pai de Batatais, pelo trabalho e por tudo que é feito dentro da Pai. Desde quando eu conheci a Pai de Batatais, eu senti que tudo feito com muito amor, com muito carinho e dedicação. Há quantos anos já? Então, eu não tenho em mente... Mas são muitos? São muitos, graças a Deus são muitos, nós tivemos aí aquela parada, né, devido ao Covid e tudo mais, a pandemia, mas enfim. E quando voltamos, voltamos com o leilão virtual, há dois anos atrás ele foi somente virtual, ano passado ele teve a transmissão e a realização presencial, e esse ano estamos aqui de novo, firme e forte, para mais um leilão presencial e com a transmissão. E é interessante, pessoal, a experiência do leiloeiro. Tem uma palavra aqui como exemplo de tomada de decisão, né, da pessoa adquirir ou não aquele produto, é importante, né, essa comunicação. Fala sobre isso, como é que é? Exato, exatamente. A função do leiloeiro faz a apresentação daquilo que vai ser vendido e depois tem o time dos pisteiros, que também faz parte, e eu sempre disse, e nos meus 32 anos já de leiloeiro que eu estou completando agora em novembro, os pisteiros são 50% do trabalho do leiloeiro. Nós, leiloeiro, devemos ir muito aos pisteiros, pisteiras que faz a captação dos lances e também ajuda e muito conversar com a pessoa que está disputando aquele lote, aquela prenda. É emocionante? É muito emocionante, entendeu? Isso, a gente tem um entrosamento que procuramos fazer da melhor maneira possível. Não somos perfeitos, mas tentamos fazer da melhor maneira possível e tudo que eu faço nos leilões beneficentes faço com muito amor, com muito carinho, como se eu estivesse realizando um leilão comercial. E todos os leilões beneficentes até hoje, nos meus 32 anos que vai indo agora, será completado agora em novembro. Parabéns! Todos eles, todos eles, eu presto o meu serviço com custo zero, tanto do valor da venda final do leilão, como toda despesa de estrada e tudo mais, hotel. Tudo por minha conta, isso eu tenho comigo. Enquanto Deus me der saúde, enquanto Santa Luzia me proteger meus olhos, porque eu estou com um problema sério de visão, eu vou até o dia de parar, isento de custo nos leilões beneficentes. Está aí, mais um cidadão que utiliza as suas habilidades e as suas competências em prol da Pai Batatais. Muito grato e sucesso hoje nesse leilão. Eu que agradeço mais uma vez. Se Deus quiser, o leilão vai ser um sucesso. Nós contamos com o apoio de todos. E mais uma vez, parabéns a você, parabéns a toda a imprensa. Eu tenho um amor, um carinho por toda a imprensa falada e escrita de Batatais. Batatais.